Terceira e última interação do fenômeno dos arcades, Mortal Kombat 3 encerrava a fase 2D da série. Caracterizada por personagens digitalizados, capturados por movimentos de atores reais, o jogo arrasou nos fliperamas mundiais, se consagrando nas versões caseiras onde saiu para várias plataformas. Neste vídeo, vamos conhecer todos os detalhes sobre seu desenvolvimento, inclusive suas três atualizações que saíram ainda em 96. O aprimorado título Ultimate e a definitiva versão Trilogy, onde tudo que definiu a franquia estava disponível aos fãs, em um pacote sensacional, sem dúvidas o melhor MK 2D de todos os tempos. Por isso, antes de começar esta viagem na história de Mortal Kombat 3, não custa nada se inscrever no canal e curtir o vídeo para dar aquela força no meu trabalho. Desta forma você me ajuda a apresentar este conteúdo para mais pessoas, que assim como você e eu, somos fanáticos pela franquia Mortal Kombat. Eu sou o Ronald Ferreira e sejam bem-vindos ao videogame Documentários. No ano de 1995, nada poderia se equiparar ao fenômeno Mortal Kombat. Varrendo os quatro cantos do planeta, a franquia da Midway estava obtendo um sucesso avassalador. Seus arcades eram um dos mais disputados entre os jogadores. Suas conversões para os consoles de mesa vendiam milhões de unidades, e sua popularidade gerava uma série de produtos diversos, que abasteciam as lojas com inúmeros produtos, estampando a marca dos guerreiros da Terra contra o exército do Imperador Shao Kahn. A propósito, se você quiser conhecer mais a respeito dos jogos anteriores, temos documentários completos aqui no canal. O link para assistir vai estar fixado na descrição deste vídeo. Após o estrondoso sucesso das versões domésticas de Mortal Kombat 2, que chegaram em 1994, Sem demora, a Midway escalou a equipe original de criadores para desenvolver uma sequência, encabeçada novamente pelas mentes por trás da série, o programador Ed Boon e o designer John Tobias. Retornando junto deles, o compositor Dan Forden, os artistas gráficos John Vogel e Tony Goski. Outro artista gráfico se juntava ao time, Steve Beren, fazendo sua estreia na franquia. Houve um grande salto no quesito visual, se comparado aos outros títulos anteriores. As cores estão mais suaves, o modelo dos sprites estão mais nítidos, aproveitando as novas tecnologias que surgiam na indústria, que desta vez, a equipe conseguiu focar totalmente em personagens digitalizados, seguindo a mesma técnica de gravar os movimentos através de atores reais. No primeiro e no segundo jogo, a composição do elenco de lutadores era uma junção de digitalização com desenhos feitos à mão. Mas no terceiro jogo, temos personagens digitalizados em 6G, com maior qualidade e mantendo os lutadores mais uniformes inseridos nos cenários, que pela primeira vez, utiliza gráficos 3D pré-renderizados para compor os ambientes, dando uma maior noção de profundidade e detalhes ao fundo, criando vários estágios variados, mudando a estética para elementos mais urbanos. O departamento sonoro trouxe efeitos e composições inéditas, modificando a temática mais oriental dos antigos jogos, usando até mesmo música eletrônica em algumas músicas. Esse quesito, como sempre, se destacava em Mortal Kombat 3. Os desenvolvedores renovaram a lista de lutadores para esta versão, e como característica da série, a Midway contratou artistas marciais para dar vida aos personagens, retornando a alguns que participaram do jogo anterior, ao lado dos novatos que dariam a sua aparência ao jogo, dando uma renovada na lista de atores. E estreando na franquia estavam Sal de Vita, artista marcial pegando quatro lutadores, incluindo o inédito ciborgue Syrax, Lia Montelongo, interpretando a estreante MK3 Sindel, Michael O'Brien, dando vida ao policial Striker, Eddie Wong, assumindo-o como campeão do torneio anterior Liu Kang, Kerry Koskins, no retorno da clássica Sonya Blade à série, e John Turk, na caracterização do Ninja Sub-Zero e do feiticeiro Shang Tsung. Desde o lançamento dos portes caseiros de Mortal Kombat 2 em 1994, estava acontecendo uma queda de braço interna na Midway. Entre os atores que participaram da produção do jogo e os executivos da companhia, toda a crise foi gerada por direitos de imagem. Acontece que as conversões domésticas estavam rendendo milhões de dólares de lucro para a Midway, que obviamente exibia a imagem dos atores no jogo. E aqui está a questão. Eles alegavam que o contrato para o uso de imagem valia apenas para as versões arcade, e não para os videogames. Por isso, estavam pleteando uma maior fatia dos royalties por seus trabalhos. Durante esse processo, a Midway achou melhor não contratá-los para as capturas em Mortal Kombat 3. Foi por isso que os artistas originais deixaram a Midway devido à disputa pelos royalties, e não estiveram envolvidos na produção de MK3. Os dissidentes foram Ho Sung Park, que fez Liu Kang nos dois primeiros jogos, assim como Shang Tsung no primeiro Mortal Kombat, Philip N, Shang Tsung em Mortal Kombat 2, Elizabeth Malek, a Sonya Blade, e Kathleen Zamiar, interpretando Kitana, Melina e Jade. Já a dupla Daniel Pessina e seu irmão mais novo Carlos Pessina, ficaram de fora de MK3 por conta de suas participações no jogo de luta Bloodstorm, e lançado em 1994 nos arcades. O título de luta Bloodstorm segue o mesmo estilo gráfico de MK, ou seja, um concorrente no mercado. A Midway não gostou nada disto, decidindo não escalar a dupla para os trabalhos no terceiro título. Mas a situação foi além. O primeiro a tomar uma providência mais drástica foi Daniel Pessina. Em 1996, ele moveu um processo contra a Midway, exigindo 10 milhões de dólares de reparação por uso indevido de imagem. O resultado, a Midway ganhou o processo, afastando definitivamente o ator de algum dia retornar à franquia. O segundo processo ocorreu em 1997. Neste período, a Midway se antecipava acertando um contrato mais abrangente com os atores. Uns aceitaram a oferta, outros seguiram adiante. Em mais uma batalha judicial, desta vez movido pelo trio, Kathleen Zamiar, Elizabeth Malek e Philippe Ann, o motivo alegado era o mesmo, indenização por uso indevido de imagens, nas versões caseiras de Mortal Kombat, terminando com vitória da Midway nos tribunais. Esses foram os motivos da reformulação do elenco em Mortal Kombat 3, e também uma parte triste dessa história. Afinal, esses atores e atrizes fizeram parte da trajetória de Mortal Kombat, ajudando a dar uma cara própria ao jogo de luta. Cada um buscou o que acreditava ser certo, sem entrar no mérito de quem estava certo ou errado. Mas esses episódios marcaram a despedida desses atores da série Fenômeno nos anos 90. No mês de abril de 1995, Mortal Kombat 3 chegava aos arcades, e como era de se esperar, foi um sucesso. O jogo foi um dos mais populares do ano, e suas máquinas foram uma das mais rentáveis de 1995. Assim que iniciar o jogo, você vai notar que muitas mudanças foram feitas em relação ao título anterior. A estrutura base do jogo permanece conhecida pelos jogadores, os comandos foram aprimorados, sendo mais fluidos, e os golpes, combos e finalizações são acionados de imediato, sem complicações. As lutas acontecem com ótima taxa de velocidade. Uma das broncas do público era o constante uso da defesa durante as pelejas no Mortal Kombat 2. A equipe da Midway tentou contornar esta questão, adicionando um novo botão, o Run, com a função de acelerar os golpes e magias, forçando os jogadores defensivos a sair da retranca. Mas para utilizá-lo, deve-se observar o medidor de corrida, que se esgota ao realizar a corrida ou emendar os combos. Outra adição bem-vinda foram os chain combos, sequências pré-programadas de golpes que, ao ser acionadas, não podem ser quebradas. Essa inclusão deixou os combates mais rápidos e dinâmicos, aumentando a estratégia que o jogador pode utilizar. Cada lutador tem o seu. Dominando esses combos, fica bastante competitivo a jogatina. Não foi apenas mudanças na estética gráfica que os cenários apresentaram. O jogo veio com uma nuança interessante, influenciando bastante na hora dos combates, a troca de níveis durante os estágios. Por exemplo, ao tomar um golpe em cheio, geralmente um uppercut, o personagem vai parar em outro ambiente, continuando a luta a partir dali. Esse elemento dava um impacto incrível no jogo. Obviamente que as finalizações estariam presentes, retornando junto aos babalites e friendships, mas com o inédito animality, evocando algum animal relacionado ao personagem e punindo o adversário com um golpe avassalador. Nesta parte da finalização, temos o Mercy, possível no terceiro round. Aí fica a critério do jogador, se vai ou não dar uma nova chance ao oponente. E aqui entra um destaque mais legal em Mortal Kombat 3, os Combat Codes. A Midway decidiu liberar os segredos via código logo no início de cada luta ou nas partidas versus. É necessário colocar os símbolos corretos, liberando dezenas de segredos diferentes no jogo. O curioso é que a Midway foi liberando esses códigos aos poucos, distribuindo em revistas, material promocional e mídias diversas relacionadas à franquia. Isto estendeu o tempo útil no jogo, com o público não sossegando até encontrar todas as possibilidades que os segredos permitiam no jogo. Estão disponíveis 14 combatentes na tela inicial de seleção. A Midway renovou bastante o jogo, não apenas na parte técnica, mas também no elenco de lutadores. Os ninjas Scorpion e Reptile, Kitana e o Deus do Trovão Raiden ficaram de fora do jogo, o que desagradou em cheio a base de fãs. Afinal, eram alguns dos combatentes mais populares da franquia, mas isso de certa forma seria resolvida na futura atualização de Mortal Kombat 3. A trama escrita para o jogo segue os eventos derradeiros em Mortal Kombat 2. Cansado das derrotas seguidas no torneio Shaolin, Shao Kahn, que perdeu para Liu Kang no torneio do jogo anterior, implementa um novo plano para tentar dominar o plano terreno. Ele faria, seus sacerdotes das sombras, liderados por Shang Tsung, revivessem sua ex-rainha, que morreu inesperadamente ainda jovem ou há um tempo atrás. No entanto, ela não seria revivida em Outworld, mas na realidade terrena. Isso permitiria que Shao Kahn cruzasse as fronteiras por meio de um elo entre o seu mundo e o terrestre e recuperasse sua rainha. Quando Sindel reencarnou na realidade da Terra, Shao Kahn atravessou as dimensões para encontrá-la e, como resultado, a Terra gradualmente se torna parte de Outworld, com Shao Kahn sugando bilhões de almas humanas no processo. Poucas pessoas sobreviveram à invasão de Outworld. Os protegidos por Raiden, o deus do trovão, conseguiram se reagrupar. Raiden diz a eles que Shao Kahn deve ser detido, mas ele não pode interferir devido ao seu status. Ele não tem poder em Outworld. E neste caso, a realidade da Terra está parcialmente fundida com Outworld. Shao Kahn enviou seus exércitos para dominar por completo o plano terreno. Desta vez, os guerreiros escolhidos pelo deus do trovão têm que lutar contra os esquadrões do imperador do submundo e repelir Shao Kahn na maior batalha que os guerreiros da Terra já travaram em suas vidas. Após o lançamento do Mortal Kombat 3 nos arcades, a mídia estava sorrindo à toa. A marca estava em seu auge de popularidade em 95. Além disso, o terceiro título veio reforçado com uma superprodução cinematográfica, estreando nos cinemas em agosto de 95. Mortal Kombat ou filme. A película teve uma bilheteria de 127 milhões de dólares em todo o mundo e por muitos anos foi a melhor adaptação de um jogo para as telas do cinema. Além disso, as tradicionais conversões caseiras chegariam para várias plataformas. Esse momento era sempre benéfico para a franquia, pois ampliava ainda mais sua fama entre o outro público que não estavam acostumados a frequentar casas de arcade. Nesta tarefa, a Media Incubiu a produtora Williams na missão de preparar os portes domésticos de Mortal Kombat 3, iniciando as famosas campanhas de marketing para divulgar o mais novo título da saga Mortal Kombat. Como visto nos jogos anteriores, todas as versões estariam disponíveis no mesmo dia, na campanha Mortal Friday, lançando os cartuchos no dia 13 de outubro de 1995, disponível nas plataformas Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy e Game Gear. Somente na primeira semana, 250 mil unidades foram comercializadas. A versão Super Nintendo acumulou mais de um milhão de cartuchos vendidos até o final de 1995, mais um lançamento de gala de Mortal Kombat 3. Como curiosidade, no início de 1995, a Sony estava preparando a chegada do Playstation aos Estados Unidos, agendado para 9 de setembro daquele ano. O console havia sido lançado em novembro de 94 no Japão e precisava de uma linha de títulos que atraísse a atenção do público ocidental. Pensando nisso, a empresa estava montando sua leve inicial de jogos para o sistema americano. E nesse período, ocorreu um caso que hoje em dia é muito falado por parte do público, as famigeradas exclusividades temporárias da Sony. No mês de janeiro de 1995, a Sony fez um acordo com a Midway, garantindo a exclusividade temporária de Mortal Kombat 3, esperada para chegar junto à plataforma em setembro. Pelo contrato firmado, a conversão do sucesso dos arcades para os sistemas 32-bits chegaria somente para o Playstation, e apenas em meados de 1996, outros sistemas poderiam receber suas versões. Estima-se que a Sony desebolsou 12 milhões de dólares pela exclusividade temporária de Mortal Kombat 3, franquia bastante popular em 1995, a Sony apostou alto no investimento. Esta prática de negócios seguiria com a Sony até os dias de hoje. O Mega Drive receberia o seu porte, e no geral, não fez feio no sistema da SEGA. A estrutura do jogo é a mesma encontrada nos arcades, se destacando pela jogabilidade, utilizando o joystick de seis botões do console, deixando a execução dos golpes e combos mais fluidos. Um quesito muito questionado nas antigas conversões da franquia para o 16-bits era o seu pacote gráfico e sonoro. Mas em Mortal Kombat 3, finalmente, conseguiram melhorar bastante o resultado, apenas exibindo leves perdas nas cores em relação à versão base dos arcades. Uma situação interessante ocorreu com a nossa querida Tectoy. A empresa conseguiu trazer o cartucho para o Brasil junto do lançamento mundial no dia 13 de outubro de 1995. Com direito comercial na TV e promoção incluindo o jogo em um pacote especial do Mega Drive. Esforço reconhecido de uma diferenciada Tectoy dos anos 90. Muito fiel aos arcades, o Super Nintendo recebeu a conversão mais bonita dos consoles 16-bits, trazendo todos os elementos inaugurados em Mortal Kombat 3, incluindo lista de golpes, finalizações, combos detonantes e os variados códigos para modificar as partidas. O modelo dos personagens estão definidos e os cenários nos transportam exatamente para o clima do jogo, de suspense e terror. Esta ambientação é potencializada pelo trabalho nas composições e efeitos sonoros. Fazendo uso do hardware do console, Mortal Kombat 3 apresenta um sistema de áudio impressionante. Para quem desejava a experiência mais próxima dos arcades no conforto de casa, o Super Nintendo era a plataforma certa para isso. O portátil Game Gear recebeu o seu porte e obviamente trazendo redução gráfica e sonora, exibindo sprites detalhados na telinha a cores. O resultado para os padrões do console estão ótimos. A velocidade do jogo segue aceitável, assim como o áudio, um dos destaques do videogame de bolso da Sega. Um detalhe que esse cartucho saiu somente na Europa, já que em 1995 o portátil estava praticamente morto no Japão e Estados Unidos. Uma versão honesta de um dos maiores lançamentos daquele ano, disponível na palma das mãos. A plataforma de bolso da Nintendo não poderia ficar de fora. Na telinha do portátil Game Boy, os sprites exibem detalhes característicos de cada lutador e a velocidade de jogo se comporta bem, com comandos simplificados para os dois botões do aparelho. O jogo traz nove personagens, cinco estágios para os combates e as finalizações estão presentes. Para a proposta do jogo em qualquer lugar, uma ótima pedida aos fãs da série em 95. Confiram outras versões de Mortal Kombat 3 lançadas naquele período para diferentes plataformas. Quando chegou aos arcades em abril de 95, Mortal Kombat 3 foi um sucesso comercial. Mas curiosamente, não foi unanimidade entre os fãs como jogos anteriores e houve um motivo forte para isso, a renovação do elenco no terceiro jogo. A ausência de personagens queridos pelos fãs como Kitana, Mileena, Raiden e principalmente o Ninja Scorpion foi uma das maiores reclamações dos jogadores com o título. Pensando nisso, a Midway fez algo inédito na série. Ainda naquele ano, a Midway iria atualizar o jogo base, lançando um arcade renovado, sanando todas as críticas feitas pelo público e ajustando vários pontos em MK3. Sete meses depois do lançamento do título original, chegava Ultimate, Mortal Kombat 3, em novembro de 95. Os gráficos não houveram mudanças aparentes, permanecem a boa e clássica qualidade vista no jogo base. Foram incluídas muitas novidades, a começar pela tela de seleção, retornam todos os personagens do jogo original. Somados aos ausentes de Mortal Kombat 3, mais quatro guerreiros secretos estão disponíveis, acionados via códigos, além dos clássicos guerreiros escondidos no jogo. Em Ultimate, tivemos a estreia da artista marcial Becky Gable, dando vida às ninjas Jade, Mileena e Kitana. Foram incluídos cinco novos estágios e os sprites estão levemente maiores, adicionados mais quadros de animações, dando mais fluidez e mofetação ao jogo. Alguns lutadores tiveram um upgrade na sua lista de golpes, recebendo novos combos e golpes especiais. E aqui está uma importante melhoria feita pela Midway. Os combos saem com maior facilidade e também ajustado alguns pontos que não funcionavam bem no jogo anterior, como os combos infinitos durante a luta, deixando os combates mais equilibrados. Ultimate Mortal Kombat 3 traz dois modos de jogo inéditos, o 2 contra 2, onde temos que derrotar dois adversários seguidos na mesma luta, e o modo torneio para oito lutadores. Um campeonato organizado pela própria máquina com quatro opções de torneios para disputar. No mês de outubro de 96, a Midway lançou as conversões caseiras de Ultimate Mortal Kombat 3, saindo para o Mega Drive, Super Nintendo e o Sega Saturn. Mas a partir daqui, vamos perceber que o nome Mortal Kombat estava em descendência, e podemos explicar o porquê isso foi sentido logo após o lançamento de Ultimate em 96. Antes sempre muito aguardados, os portes domésticos vendiam milhões de unidades, liderados pelo Mega Drive e o Super Nintendo. Os jogos eram certeza de lucros astronômicos para a Midway. Mas em 96, a indústria estava seguindo outra visão de mercado. Os gráficos poligonais eram o chamariz das máquinas 32-bits, junto às cinemáticas em CG, áudio cristalino proporcionado pela mídia em CD-ROM, e títulos cada vez maiores entregando muitas opções de jogo. Era o que havia de mais moderno em termos de jogos. Não foi apenas Mortal Kombat que sofreu esse período. O gênero de luta em 2D como um todo teve uma queda brusca de popularidade, o que prejudicava bastante os negócios no ramo de máquinas de arcades. Prova disso foram as baixas vendas de Ultimate para os sistemas 16-bits, que já estava com os dias contados no mercado. Isto também prejudicou muito a performance do título nas lojas. Seria necessário uma chacoalhada na franquia para manter a marca relevante. A Midway 96 já preparava sua entrada no universo poligonal, mas demoraria algum tempo e esta história fica para um próximo vídeo aqui no canal. Falando dos portes caseiros de Ultimate, nos consoles 16-bits, novamente a Williams ficou a cargo de publicá-los. O estúdio Avalanche foi o responsável por desenvolver os jogos. No Mega Drive, o título exibe melhor definição gráfica e um sistema sonoro melhorado se comparado ao cartucho de MK3 no console. Em compensação às perdas técnicas em relação ao arcade, Ultimate no Mega traz 11 cenários e 5 lutadores que antes eram secretos, disponíveis logo de cara na tela de seleção, totalizando 23 personagens à disposição. O Super Nintendo foi capaz de transmitir o melhor sistema gráfico e sonoro dos consoles 16-bits, mas apenas os 5 novos cenários criados para Ultimate estão disponíveis, contando com o mesmo número de lutadores que a versão Mega Drive. Em ambas as versões para os 16-bits, as finalizações da Animality foram removidas, sendo incorporado um movimento final chamado Brutality, um combo avassalador, usando socos e chutes em seu oponente. Outra exclusão foi a lutadora Shiva, por algum motivo retirado do Ultimate. Um detalhe curioso é que o 32-bits da SEGA, o SEGA Saturn, receberia um port de Mortal Kombat 3 em 1995, mas a Sony correu para garantir os direitos de exclusividade temporária para o PlayStation, onde saiu em setembro de 1995. Apenas 6 meses depois, poderia chegar a outras plataformas 32-bits, ou seja, apenas em abril de 96, o mês de lançamento da versão atualizada de MK3. Então a Midway preferiu esperar, disponibilizando no Saturn, o título mais polido e melhorado de MK3. O SEGA Saturn, dotado com o poder da tecnologia 32-bits, transmite a experiência dos arcades fielmente, entregando o pacote completo que foi visto por lá. Gráficos, sons e jogabilidade estão praticamente perfeitos, mas traz algumas diferenças, como a ausência do lutador Rain e as telas de carregamento entre cada luta, que vai quebrando o clima de ação. No geral, é uma genuína experiência dos arcades no console da SEGA. Nos anos seguintes, a Midway iria levar Ultimate a outras plataformas, como os portátiles Game Boy Advance e o Nintendo DS. Confira esses jogos. Em 1996, a Midway iria presentear todos os fãs de Mortal Kombat que fizeram a franquia um grande sucesso mundial, preparando uma versão especial, somando tudo o que fez a série um clássico do gênero de luta. Lançado no dia 10 de outubro de 1996, inicialmente no PlayStation, marcando a terceira e última atualização de Mortal Kombat 3. De forma inédita, a equipe da Midway não estava utilizando sua placa de arcade como base de criação, mas sim o hardware do PlayStation. Sob responsabilidade da Avalanche Software, o mesmo time por trás dos postes domésticos e Ultimate em 1996. Naquele período, o time principal de produção de Mortal Kombat, liderado por Ed Boon e John Tobias, estavam atarefados em outros projetos da franquia. Por isso, ficaram de fora do desenvolvimento de Mortal Kombat Trilogy. A referência do projeto seria o último jogo lançado, a edição atualizada Ultimate, mas aqui vem o golpe certeiro da Avalanche, unir elementos de todos os Mortal Kombat lançados desde 1993, aproveitando os recursos técnicos que o PlayStation poderia oferecer, uma produção exclusiva para o console da Sony, ficando longe dos arcades. Um detalhe sobre a escolha do 32-bit da Sony como plataforma original do novo título, explica a ausência de Ultimate no sistema em 1996. Acontece que os desenvolvedores não quiseram disponibilizar uma mera atualização de MK3 no PlayStation em ascensão meteórica no mercado naquele momento. Eles queriam aproveitar melhor as funcionalidades do aparelho, por isso esperaram um pouco para criar um projeto dedicado ao console, iniciando os trabalhos em Trilogy praticamente ao mesmo tempo que o Ultimate. Visualmente, a equipe da Avalanche Software conseguiu criar modelos em sprites digitalizados com boa resolução. Os personagens estão mais polidos e com tamanho maior na tela. O movimento dos combatentes estão fluídos e suaves. As composições e efeitos sonoros foram trazidos das versões anteriores, permanecendo inalteradas. Neste quesito, temos as músicas mais conhecidas da série, interessante para relembrar várias delas durante as pelejas em Trilogy. No sistema de jogo, aspectos da jogabilidade foram refinados, e quem jogou Ultimate sabe que não havia muito o que melhorar nesse quesito. O equilíbrio entre os lutadores está incrível, permitindo várias possibilidades e estratégias aos jogadores. Mas nem por isso houve novidade. Foi incluído uma barra que vai enchendo enquanto vamos desferindo os golpes. Se completa, podemos acionar combos facilmente e retirando mais energia dos adversários. Outra novidade foi a finalização Brutality, que estreou nos portes caseiros da versão Ultimate e está disponível em Trilogy. O objetivo central seria criar um jogo definitivo de Mortal Kombat. Esta versão seria focada na jogabilidade e competição, sem conexão com a trama canônica da série. Por isso, o maior atrativo em Trilogy certamente é a lista de seleção. Neste jogo, retornam todos vistos em Ultimate, somados a 12 novos combatentes, totalizando incríveis 37 lutadores para selecionar. De longe, a maior lista de seleção dos jogos de luta até 96. Muitos desses lutadores trazem seu leque de movimentos próprios, recebendo ajustes e até golpes inéditos. Não houve mudança no design, mas com uma lista gigante dessa, quem iria reclamar disso? Segundo a Midway, Mortal Kombat Trilogy no Playstation foi um sucesso, vendendo muitas unidades no console. E tinha tudo para dar certo. Reunião com 37 personagens, dezenas de estágios, 7 desses cenários com finalizações, lista de movimentos renovada, gráficos polidos e jogabilidade equilibrada. Não se esperava menos desta produção. Posso dizer com firmeza. Mortal Kombat Trilogy é o ápice da franquia originada nos arcades em 93. Unindo tudo que definiu a série, sem dúvidas, é a melhor versão de Mortal Kombat de todos os tempos, encerrando gloriosamente esta fase clássica onde os gráficos eram em 2D e com personagens digitalizados. E a partir daqui, Mortal Kombat viria para os gráficos tridimensionais, encerrando este momento clássico da era bidimensional. Apenas um mês depois da versão Playstation, a mídia elevou Mortal Kombat Trilogy ao Nintendo 64, lançado no dia 12 de novembro de 1996. Dos 37 lutadores disponíveis no jogo original, 30 são selecionáveis no Nintendo 64. Muitos frames e animações foram cortados de cada personagem. Duas arenas foram removidas e as músicas não aparentam a mesma qualidade da versão em CD. Além disso, os gráficos visivelmente exibem menor definição. O sistema de jogo está intacto, mantendo boa velocidade na hora dos combates. Os controles se ajustaram perfeitamente ao joystick do Nintendo 64. E toda a lista de comandos e finalizações estão disponíveis. Uma lutadora inédita foi incluída, Chameleon, uma ninja feminina que alterna entre os golpes Jiquitana, Mileena e Jade. Foi adicionado um cenário exclusivo no 64. Alguns planos de fundos mais antigos também foram aprimorados com gráficos extras e animações adicionais, dando uma repaginada nos ambientes. E o modo exclusivo foi incluído, o 3 contra 3. Cada jogador escolhe um time com 3 integrantes, se desafiando em duelos no melhor estilo King of Fighters da SNK. Se um guerreiro perder o combate, imediatamente o outro entra na arena. Já que saiam em cartucho, Trilogy não conta com as telas de carregamento, acontecendo tudo instantaneamente, uma das vantagens de sair nesta mídia no Nintendo 64. No geral, Mortal Kombat Trilogy para o 64 é um excelente jogo de luta. Sua jogabilidade precisa, grande lista de personagens e cenários novos garante o melhor título de luta em disparada no console da Nintendo. Foi uma adição de peso ao catálogo reduzido de lançamentos do sistema em 96. Vale a pena conferir. A edição definitiva de Mortal Kombat chegaria para outras plataformas nos anos seguintes. Confiram esses jogos. Realmente foi muito prazeroso trazer esse documentário para vocês. Mortal Kombat 3 e suas versões especiais causaram um impacto considerável no cenário dos arcades, mas em contrapartida marcava o início da queda de popularidade da franquia frente aos poderosos jogos de luta tridimensionais que saíam aos montes naquela época. Mas isso de nada diminui a importância da terceira parte desta lendária série de luta, deixando um legado inesquecível aos jogadores que tiveram o prazer de conferir esse jogo emblemático e que certamente marcou para sempre o seu nome na história dos videogames. Se você chegou até este ponto do vídeo, preciso te lembrar, se inscreva no canal e curta o conteúdo, acione o sininho para receber notificações sobre novos documentários estreando aqui no canal. Vamos juntos apresentar o maravilhoso universo dos videogames em produções feitas com capricho, trazendo informações pertinentes que realmente vai agregar conhecimento à sua vida. Seja assinante do clube de membros por apenas R$ 2,99 e tenha acesso ao VGDoc Place, vídeos exclusivos produzidos para os assinantes. A biblioteca cresce todos os meses, assim você me ajuda a manter o canal e em troca te entrego uma produção exclusiva. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri